Queria cumprimentar os nossos assinantes, cumprimentar o nosso convidado, o ministro Luiz Roberto Barroso, dispensa apresentações. Está estudando ainda, ministro? Estou aqui lendo minhas anotações, é sempre prudente. É bom, né? Ministro, o senhor sempre tão de boa índole, tranquilo e tal, de repente não aguentou e soltou os cachorros em cima do pessoal lá em Nova York? Mas então, Roberto, eu sou uma pessoa meio zen, eu sou altamente espiritualizado, medito todos os dias, algumas vezes por dia. O problema é que nas raras vezes que eu perco a cabeça, saem rede nacional. O que aconteceu ali foi o seguinte, durante três dias nós tínhamos hordas de pessoas seguindo cada um de nós e nos xingando dos piores nomes possíveis. E naquele dia, particularmente, a minha filha, que estuda ali próximo, tinha me mandado a notícia de que tinha invadido o celular dela com ameaças e com as grosserias que, infelizmente, têm sido difundidas. E, portanto, foi um momento raro, eu diria, na minha vida, de uma certa exasperação. E eu falei a linguagem das pessoas que estavam lá. Perdeu o mané, né? Perdeu o mané, não há mola. Eu lamento, para falar a verdade, que tem acontecido. Eu me arrependo, não, mas lamento que tenha acontecido. Agora, o Brasil é um país que tem uma história de violência. Nós fomos um país escravocata, um país que sempre perseguiu as pessoas negras. Mas, agora, havia uma certa cordialidade. Tanto que os estrangeiros amam o Brasil por causa disso. Perdemos até a cordialidade. Eu acho que você tem razão de que a história brasileira, a história dos países que foram colonizados, é realmente uma história, como toda a América Latina, uma história que tem muita violência. Violência contra os negros que foram escravizados, violência contra as populações indígenas originárias do país. Uma certa violência de classe sempre houve. Mas, como você observou, sempre houve esse verniz, pelo menos, da civilidade, que torna a vida possível. A vida civilizada é feita de certos ritos de cortesia e de educação. O que eu acho que se perdeu nesses últimos anos do Brasil foi a civilidade. A capacidade de tratar o outro com respeito e com consideração. A tolerância em relação à divergência. E até a boa fé de as pessoas inventarem mentiras e narrativas falsas em relação às pessoas das quais discordam. Em vez de colocar as suas ideias na mesa, uma certa compulsão para desqualificar o outro. Eu tenho dito e repetido, Roberto, mentir precisa voltar a ser errado de novo. Existe uma fagulha divina na verdade, na sinceridade, na integridade. E algumas pessoas que falam muito em Deus precisam relembrar isso. É verdade. Essas pessoas que falam em Deus deixaram um legado de distribuição de armas, destruição da natureza. Tantos exemplos péssimos. Como é que nós vamos reconstruir o nosso país? Olha, eu procuro sempre focar nas questões institucionais mais do que no varejo político. Há um fato histórico relevante. Houve uma eleição, houve um candidato vitorioso e eu tenho ouvido dizer por aí que o Supremo é o povo e é isso mesmo. Só que o povo já votou e o resultado deve ser respeitado. Por outro lado, existem 58 milhões de pessoas que votaram no candidato que não foi o candidato vitorioso. Essas pessoas também fazem parte da sociedade brasileira. Tem todo o direito de ter uma posição crítica, tem todo o direito de ser oposição. Assim como eu acho que o novo governo deve procurar governar para todos e até conquistar o coração dessas pessoas que pensam de maneira diferente. De modo que a oposição e o sentimento crítico, eles fazem parte da vida. Agora, o que tem de traço negativo nesse momento atual brasileiro, embora bem minoritário, são os atos antidemocráticos. A não aceitação do resultado. A democracia é um regime político em que uns ganham e outros perdem. Os que perdem não são destituídos dos seus direitos e podem concorrer na próxima eleição. Mas tem que respeitar o resultado. De modo que o discurso falso de que houve fraude e os pedidos de golpe, isso é um atraso civilizatório e nós já superamos os ciclos do atraso. E eu espero que uma luz espiritual possa iluminar essas pessoas e fazer com que elas voltem à realidade e cessem as agressões, as violências e os pedidos de golpe. Não é assim que funciona a vida civilizada, não é assim que funciona a democracia. Eu fico pensando se fosse ao contrário, se a oposição tivesse perdido, estivesse na frente dos quartéis, gritando a volta à ditadura, coisas assim, como é que os militares iam se... qual seria a posição deles, né? Roberto, embora esses últimos anos tenham tido circunstâncias muito particulares e em alguns momentos lamentáveis, a verdade é que nesses 33, 34 anos de democracia não veio notícia ruim dos quartéis, em termos de quebra da legalidade institucional, de rupturas democráticas e acho que não existe esse risco. É claro que sempre onde há democracia há insatisfeitos. Na Coreia do Norte a aprovação é de cerca de 98%, o Putin tem 80%. Nas democracias é assim mesmo, 60, 40, enfim, nesse caso 51, 49, faz parte da vida. E, portanto, as pessoas precisam conviver com maturidade, com a divergência e ter respeito por quem venceu nas urnas. É lamentável porque a questão das fraudes não foi auditável, não foi transparente. Nada é mais auditável, nada é mais transparente. Eu mesmo montei uma comissão de transparência, recebi críticas. As Forças Armadas estiveram, vasculharam o programa Fonte, vasculharam tudo e chegaram à conclusão de que não detectaram nenhum tipo de fraude. A Polícia Federal, o Ministério Público, a OAB, inúmeras entidades da sociedade civil. Portanto, o que não pode... Inclusive internacionais também. Não, internacionais. OEA, Fundação Carter, Uniori, todo mundo teve aquilo. O que você não pode é dizer, não detectei fraude, mas não posso garantir que não houve. Quer dizer, uma regra básica no direito é, você não cobra de ninguém prova negativa. Eu não posso dizer para o empresário, olha, eu tenho certeza que você está fraudando as suas contas. Você tem prova? Não, você é que tem que provar que não está fraudando. Não existe isso. O senhor foi presidente do TSE, num momento muito importante. O senhor faz parte do Supremo. Vai ser presidente do Supremo quando? 23, nesse ano próximo? Se os meus colegas me elegerem, eu tiver vida e saúde em outubro do ano que vem. Pois é. E o Supremo tem sido muito atacado. Por quê? É muito típico, nos países em que há essa onda populista autoritária, a divisão da sociedade em nós e eles. Nós, o povo puro, decente e conservador, e eles, as elites liberais, cosmopolitas e corrompidas. Que querem mudanças. Que é a típica dualidade populista, porque o populismo é anti-pluralista, só eu represento o povo, e anti-institucional, porque as instituições representam as elites. E aí, não há alvo melhor do que as supremas cortes. Foi assim na Venezuela, foi assim na Turquia, foi assim na Hungria, foi assim na Polônia, está sendo assim na Nicarágua. É muito típico do populismo, seja de esquerda ou de direita, eleger um inimigo. E o Supremo Tribunal Federal e as supremas cortes são um inimigo fácil. Por quê? Qual é o papel de uma Constituição? É limitar o poder. Qual é o papel de uma Suprema Corte? É interpretar a Constituição. De modo que em toda a democracia existe algum grau de tensão entre quem exerce o poder político majoritário, o presidente, e quem tem o papel de limitar esse poder político majoritário, que é a Suprema Corte. Nas democracias, essa tensão é absorvida de forma civilizada e institucional. Só não existe algum grau de tensão onde não há democracia ou onde as cortes tenham sido capturadas. Mas a baixa civilidade desses ataques e, na verdade, a naturalização, Roberto, da falta de educação, em episódios repetidos, aconteceu com o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, aconteceu com o candidato Ciro Gomes, aconteceu com os ministros recentemente, aconteceu com o Gilberto Chico, quer dizer, democracia, cultura, tudo virou alvo desse radicalismo, dessa inaceitação do outro. Nós precisamos recobrar a civilidade. E o Supremo teve um papel muito importante agora na defesa da democracia, com todos os defeitos que possa ter o Supremo. Eu acho que o Supremo é composto por um conjunto de pessoas humanas e tudo que é humano é passível de erro e é passível de crítica. Eu acho que o Supremo teve um papel decisivo, assim me parece, na pandemia e o Supremo salvou, eu diria, dezenas de milhares de vidas autorizando a atuação de estados e municípios como está na Constituição, determinando a elaboração de um plano de vacinação que não estava sendo desenvolvido, impedindo campanhas para as pessoas voltarem às ruas no auge da pandemia, quando se pregava distanciamento social. De modo que eu penso que o Supremo tem sido importante em diversos momentos da vida recente brasileira, inclusive na resistência democrática. Mas como ele é o alvo de ataques, é alvo também de muita incompreensão. Eu estava recentemente, Roberto, em São José dos Campos e o empresário veio na minha mesa educado. Disse, ministro, respeitosamente gostaria de saber por que o Supremo não deixa o presidente governar. Eu disse a ele, você podia me dar um exemplo? E ele me disse, não, eu não gostaria de ser indelicado com os senhores. Não, não vai ser indelicado, me dê um exemplo. E aí ele não foi capaz de me dar um exemplo. E eu perguntei, foi quando o Supremo deixou estados e municípios agirem? Não, acho que essa foi uma decisão certa. E foi quando o Supremo exigiu atestado de vacinação para estrangeiro entrar? Não, achei certo. E foi quando puniu o deputado que ameaçou os ministros. Não, ninguém de bem concorda com aquilo. Eu falei, qual foi a decisão então? E ele disse, olha, o senhor é muito eloquente, muito obrigado, e foi embora. Ou seja, ele frequenta algum grupo que diz que o Supremo não deixa governar. E aí ele repete isso, que não faz nenhum sentido. É claro que você pode discutir, alguém, hoje me abordou quando eu chegava aqui, a decisão que impediu o dirigente da Polícia Federal. Tá bom, acho que essa é uma discussão que pode ser feita, se era legítimo, legítimo. Mas não foi isso que impediu o governo de fazer coisa alguma. Portanto, é injusto eleger o Supremo como alvo. Com erros e acertos, eu acho que o Supremo serve muito bem à democracia brasileira. Quer dizer, esse ativismo existe quando ele é solicitado, né? Não existe ativismo, eu penso, no Brasil, salvo raríssimos casos. O que existe é um certo protagonismo do Supremo, porque o arranjo institucional brasileiro permite que tudo chegue ao Supremo. Nós temos uma Constituição abrangente, nós temos ações diretas que facilitam a ida ao Supremo. Muitas pessoas, entidades e órgãos têm o direito de acionar o Supremo e a gente julga na frente da televisão. Isso dá um certo protagonismo. Mas as pessoas chamam de ativismo, Roberto, as decisões de que não gostam. Então, por exemplo, a decisão que disse que em matéria de pandemia, a União, os estados e os municípios podem atuar. Está lá na Constituição com todas as letras. Em matéria de saúde pública, existe competência concorrente dos três níveis de governo. Portanto, o Supremo se limitou a aplicar a Constituição. CPI da Covid, está lá na Constituição. Se um terço dos membros da Casa Legislativa pedirem a instalação da CPI, é um direito das minorias e ela tem que ser instalada. De modo que as pessoas acusam de ativismo decisões que são mera aplicação da Constituição e que não gostam. Aliás, é assim no mundo inteiro. Quando a pessoa gosta da interpretação dada, gosta da decisão que foi dada, diz que foi boa a interpretação constitucional. Quando não gosta de estar invadindo a competência dos outros poderes. É assim no Brasil, nos Estados Unidos, em Israel e na África do Sul. Agora, chegou um momento que o Brasil precisava se unir. Esse novo governo deve ser magnânimo. O Bolsonaro não foi. O Bolsonaro não quis a união contrária. Ele jogou na divisão. O senhor acha que o Lula pode fazer esse papel? Eu acho que quem quer que ganhasse, e foi o presidente Lula vitorioso, deve fazer esse esforço de pacificação no Brasil. Acabar com o discurso de nós e eles. Numa democracia não existe nós e eles. A característica da democracia é ser plural. Ninguém é o único representante do povo. Aqui nesse estúdio, se nós formos ouvir as pessoas, cada um pensa de uma maneira. De modo que o que é preciso, a meu ver, é criar uma agenda de consensos mínimos, que são extraíveis da Constituição e que eu acho que pode unir as pessoas no Brasil. Eu gostaria de dar alguns exemplos. Combate à pobreza. Se há 33 milhões de pessoas em insegurança alimentar, essa é a prioridade número um do país. Nenhum país se torna desenvolvido com gente passando fome. E eu acho que isso se tornou um consenso. O pessoal que criticava o assistencialismo veio aí com o Auxílio Brasil. Portanto, eu acho que já há um consenso. É preciso combater a pobreza. Eu acho que o desenvolvimento sustentável é outro consenso. O país precisa crescer para ter o que distribuir e enfrentar a pobreza. Mas se não preservar o meio ambiente, não vai ter futuro. Então, desenvolvimento sustentável, certamente. Prioridade máxima para a educação básica. Quem é que pode ser contra prioridade máxima para a educação básica? Mas não como um discurso. Tem que ser um nome institucional, com ideias claras, que tenham os diagnósticos precisos e que possam estar com frequência na televisão, dizendo que estamos aqui inaugurando uma escola, estamos aqui premiando a melhor professora do Estado, estamos aqui dando um prêmio para o aluno que foi o melhor colocado no Enem. Criar notícias boas em matéria de educação. Então, escola em tempo integral, na maior extensão possível, e com os diagnósticos certos que já se tem dos problemas da educação. Não alfabetização da criança na idade certa, evasão escolar no ensino médio, déficit de aprendizado, que a criança termina o fundamental e o médio não aprendeu, tinha que aprender, e baixa atratividade das carreiras do magistério. Quem acha, Roberto, que o problema da educação no Brasil, escola sem partido, identidade de gênio, ou saber se 64 foi golpe ou não foi golpe, está assustado com a assombração errada e está nos atrasando na história. Portanto, eu teria, está todo mundo preocupado com quem vai ser o ministro da economia, o que é importante no curto prazo, eu estou preocupado com quem vai ser o ministro da educação, de ter um nome institucional, com um projeto suprapartidário, de curto, médio e longo prazo, para valorizar a educação básica, porque a deficiência na educação, ela faz pessoas menos iluminadas, trabalhadores menos produtivos, e elites menos preparados. E aí entra a cultura e a ciência e tecnologia, que foi muito perseguida agora nesses últimos anos. Por evidente, nós vivemos a economia do conhecimento, da inovação, da tecnologia. Quando eu e você éramos muito mais jovens, as empresas mais valiosas do mundo, Roberto, eram as que exploravam petróleo, como a S e a Shell, as que fabricavam automóveis, como a General Motors e a Ford, e as que produziam os grandes equipamentos, como a General Electric. Hoje em dia, nenhuma delas figura como as mais valiosas do mundo. As mais valiosas são Apple, Amazon, Facebook, Google e Microsoft, com os seus novos nomes. Agora, circunstanciamente, a Aranco da Arébia Saudita, por causa da guerra na Ucrânia. Portanto, o progresso, a riqueza hoje, está na pesquisa, na ciência, na tecnologia, na inovação. E, portanto, é preciso investir nas instituições de ponta, brasileiras, nos cientistas brasileiros, e investir a um tal ponto de nós atrairmos os cérebros brasileiros que foram para fora. Essa é uma tragédia brasileira. O pesquisador de qualidade, hoje no Brasil, o sonho de consumo dele é ser contratado por uma instituição estrangeira. Como pode? E isso só numa união nacional. Realmente, o Brasil só será grande novamente se nós conseguirmos nos unir. Por evidente. Agora, existem alguns guetos pré-iluministas que são contra a ciência. E aí, enfim, a gente tem que tratar todo mundo com respeito e consideração, mas a gente tem que valorizar, quer dizer, o iluminismo significa razão, ciência, humanismo e crença no progresso. E, respeitando as posições contrárias, eu acho que essa tem que ser a opção. E cultura, evidentemente, arte, música, teatro, dança, nós precisamos valorizar isso. E o Brasil é um país extraordinário nesse sentido. Criatividade brasileira é extraordinária no mundo inteiro. Em todos os sentidos. E a música popular brasileira é uma das coisas mais lindas que há no universo. Ministro, um minutinho, nosso intervalo, já voltamos. O senhor esteve recentemente no Egito participando dessa reunião importante sobre o clima. Essa é uma questão fundamental agora que o Brasil tem que se inserir também. O Brasil, nós nos atrasamos na história nessa matéria, o Brasil precisa se tornar por direito a grande liderança ambiental mundial por muitas razões. Nós somos um país, Roberto, que temos energia limpa, predominantemente hidroelétrica. Nós somos um país que temos grande potencial das energias alternativas como a energia solar e a energia eólica produzida pelo vento. Nós temos a Amazônia que é a maior reserva florestal tropical do mundo com a sua biodiversidade, com o seu papel relevantíssimo no ciclo da água e das chuvas e com o seu papel no mundo contemporâneo de armazenamento de carbono e, portanto, como contenção para o aquecimento global. De modo que eu penso, eu disse isso há dois anos atrás de um evento da ONU. Nós tínhamos que fazer em breve um grande evento no Brasil. Tem Fórum Econômico Mundial, tem Fórum Social Mundial. Nós temos que ser a sede do Fórum Ambiental Mundial e, se o mundo todo está preocupado com a Amazônia, sem abrir mão de um milímetro de soberania, nós queremos reunir aqui os melhores cientistas, os maiores ambientalistas, os grandes investidores e pensarmos como criar uma bioeconomia da floresta para dar sustentabilidade, inclusive para as 25 milhões de pessoas que vivem na região, respeitando os povos originários, mas transformar a Amazônia num espaço autossustentável com a floresta de pé. Aliás, isso tudo que o senhor está dizendo, me parece que esse governo novo está justamente empenhado em fazer esse tipo de aproximação. que reformas será que são mais importantes para o Brasil hoje? Eu colocaria talvez no topo da lista a reforma tributária por duas razões. Em primeiro lugar, o sistema é muito complexo e traz uma litigiosidade tributária imensa e grande insegurança jurídica. O Brasil gasta no compliance tributário, que é o tempo que você gasta para cumprir as obrigações, mais de dez vezes o que o segundo colocado gasta. Portanto, diminuir a complexidade do sistema e há projetos bons nesse sentido e reduzir a injustiça do sistema. O sistema é altamente concentrador de renda, Roberto, com ênfase nos impostos sobre consumo PI e CMS, que é o tributo que eu, você e o garçom que nos atende aqui paga da mesma forma. Portanto, é preciso reduzir os impostos sobre simplificar, reduzir os impostos sobre consumo e aumentar moderadamente a tributação de renda e do capital. Tem um limite ótimo de tributação a partir do qual você estimula a fuga de capitais ou você estimula a sonegação. Tem um ponto de equilíbrio que você precisa atingir. Nós precisamos de um sistema mais justo. O sistema brasileiro, eu fui advogado há 30 anos. A minha secretária pagava mais imposto de renda do que eu porque os dividendos nos escritórios de advocacia, nas pessoas jurídicas, prestadoras de serviços são isentos. Há alguma coisa errada num país em que o patrão paga menos imposto do que o empregado. Sem dúvida. O senhor falou de uma agenda de questões importantes para o Brasil. Quer dizer que o Brasil tem jeito, né? Ah, o Brasil tem jeito, certamente. Eu tenho muita fé no Brasil. Eu gosto sempre de olhar o filme em perspectiva. Sem desberecer as resistências de negros e indígenas, o Brasil só começou verdadeiramente em 1808 com a vinda, Roberto, da família real portuguesa. Antes duro, né? O primeiro, não havia comércio exterior. Era proibida a existência de manufaturas. Isso há 220 anos atrás. Não havia estradas. Um terço da população era de escravos e 98% da população era analfabeta. Há duzentos e poucos anos essa era a infraestrutura do Brasil. Já a superestrutura, nós não fomos herdeiros da tradição anglo-saxã que tinha uma magna carta desde 1215. Nós somos herdeiros queridos como são nossos irmãos portugueses do último país a abolir a Inquisição, acabar com a Inquisição, a abolir o tráfico negreiro e a superar o absolutismo. E com aquela infraestrutura e essa superestrutura, em duzentos anos, nós nos tornamos a quarta maior democracia de massas do mundo e uma das dez maiores economias do mundo. Roberto, de modo que, vista em perspectiva a história do Brasil é uma história de sucesso. O que eu considero importante é o meu slogan pessoal nos maus momentos, não importa o que esteja acontecendo à sua volta. Faça você o melhor papel que puder e seja bom e correto mesmo quando ninguém estiver olhando. Ministro, obrigado. Parabéns. Até breve. Prazer estar com você. Um abraço. E aí oi 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 oi. Legenda Adriana Zanotto